Música Estamos começando mais um Café com o Celinho Gente, tem um filme que está fazendo o maior sucesso Era um livro que virou filme E sabe que nós conseguimos hoje, aqui no Café com o Celinho Juntar a autora do livro e o diretor do filme Que prazer em recebê-los Diego e a Su Recker, que é a autora do livro E o Diego, diretor do filme O Lado Bom de Ser Traída Tem um lado bom mesmo, Su? Tem Tem um lado bom, sim Você já vai contar Antes eu quero saber como que surgiu essa junção Você escreveu um livro e de repente o seu livro vira um filme É uma magia isso, né? Su? Como que aconteceu tudo isso? Então, eu fui pro Rio de Janeiro Uma sessão de autógrafos Passei o dia inteiro autografando E a noite fui pro hotel cansada E aí, jantando no hotel, conheci uma pessoa Que conhecia vários produtores Que é o Sérgio E ele me apresentou pra Glass E aí começou um namoro meu com a Glass E aí a Glass comprou os direitos da série Mosaico São alguns livros O Lado Bom de Ser Traída é o livro principal É o primeiro E só que aí veio a pandemia Então, assim, falava assim Ai, meu Deus Justo agora? A pandemia? Nada, né? E aí, de repente, surgiu essa oportunidade da Glass Com a Netflix E pra mim foi Desde o primeiro e segundo foi um sonho Eu ainda tô sonhando Só não me belice que eu não sou boba Que bacana, que bacana E o livro, quando que surgiu a ideia de você escrever? Você já tinha escrito outros livros ou não? Não Não? É, eu fui Esse foi o primeiro Foi o meu primeiro livro E já veio estourando aí, né? Olha É, em 2014 Eu publiquei ele pela plataforma chamada Watchpad E ele foi recordista já lá no Watchpad Olha, que bacana Eu acho que o título, né? E também a divulgação Eu aprendi desde sempre, do começo O quanto era importante você, escritor Você divulgar o seu produto É Então, eu divulgava muito, muito, muito E ele já teve um selim Que a plataforma, na época, mandou os parabéns, tudo E aí, publiquei na Amazon O livro também E foi best-seller na Amazon E aí, foi pra uma editora Então, ele tem uma história aí de 10 anos Até chegar a esse momento E tô super feliz Você esperava esse sucesso todo? Do filme? Do livro em geral Do seu trabalho Ah, de tudo É, de tudo Não, assim Eu comecei com um passatempo Uma brincadeira Não era escritora 40 anos Então, assim Eu nunca imaginei que eu seria escritora Só que esse livro, ele é magia na vida Porque ele me trouxe tudo que eu tenho conquistado Veio através dele Ele é o primeiro E meu pé de coelho E aí, surge o Diego, né? Nas paradas É, Diego E aí, como que foi? Você já tinha lido o livro, Diego? Não Eu não tinha lido o livro Eu tinha a minha história lá na Netflix Eu fiz um filme ano passado Chamado Depois do Universo Que foi um filme Que fez um baita sucesso E aí, a Netflix e a Glass Me convidaram pra fazer Pra conhecer esse roteiro Que já tava sendo feito Certo E aí, você já se apaixonou Não, na hora Quando eu li o texto Eu já fiquei muito encantado e feliz com o desafio E com a oportunidade Porque eu sabia que a gente não tinha feito ainda um filme Hot brasileiro Pelo menos nas últimas décadas Então, acho que era uma oportunidade do público se reconectar E a gente conhecia a nossa literatura erótica brasileira, né? Um público que talvez não tenha conhecido ainda Eu acho que o filme cumpriu esse papel Ele fez bastante sucesso Não, eu confesso A Lídia chegando aqui, ó lá Lídia já fez até um colarzinho Chega aqui, Lídia Venha, venha Eu tô tão apaixonada por ela Eu tô tão apaixonada por você Vem aqui Pra dar um presente pra sua, então É que eu achei tão fantástico Oi, Marcelo Oi Você é lindo, você tá errado É, porque Obrigada Que você me chamou Que vergonha Imagina É que eu Oi, muito prazer Tudo bom? Prazer é meu Tudo bem É porque eu tava louca pra ver o filme E eu tive uma semana bem corrida Nós tivemos E aí eu cheguei E o Evaldo falou Ela é a Sui Do filme Eu fiquei parada olhando Eu falei Nossa, será que isso tá acontecendo de verdade? Pois é Então eu fiquei muito impressionada E eu acabei de escrever pro Marcelo Mas obviamente ele não pôde ver o celular Porque ele tá gravando o café do selinho Eu escrevi que às vezes eu sinto uma coisa Que como era no programa da Erika Margo Que eu acompanhava E ela gostava muito de presentear E o Marcelo tem muito disso Ele gosta muito de presentear As pessoas Ele sente isso Ou a gente sente juntos Eu não sei explicar E não é com todo mundo Desculpa Mas eu tenho que falar assim Sabe por quê? Porque você é uma mulher, né? E em outros países Uma mulher que faz livros E que vira filme E se torna Aqueles filmes que tem depois Uma série, etc E eu quero que isso aconteça com você Então eu acho que você, sim É uma mulher Que representa todas as mulheres O seu livro se tornou um filme Eu desejo muito Que se torne o Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis É um Harry Potter 50 tons de cis Enfim Eu desejo, né, Marcelo? Porque Desculpa, tá, gente? Estou falando pelas mulheres, tá? Então eu realmente desejo Que você tenha um futuro próspero Eu sou uma pessoa Que eu penso assim Todo mundo tem que prosperar O mundo tem que prosperar O bem tem que prosperar E... Ah, desculpa Eu tenho que olhar para cá Não, não Ah O bem tem que prosperar E as pessoas Porque todo mundo tem que ter No mínimo dignidade Não é? É verdade Mas as pessoas tem que ser felizes Porque quanto mais gente feliz Menos gente invejosa E menos problema Então... Bom, é isso que eu falei demais Imagina E o Brasil Pelo menos era tido, né Como um dos países mais felizes Não sei se ainda é Porque hoje em dia está difícil Olha, isso aqui Foi feito muito especial para ela É, isso aqui a Lídia fez hoje Agora Agora Então está aqui Ah, gente A gente quer ver sua coisa Eu estou curioso agora Para ver Bom, a Lídia, né Sai Egto Dispensa apresentações É a nossa parceira aqui Casa Leão É você e a sua marca A gente acabou de fazer O Marcela É, eu vi sendo feito Gente, tem coisa... Mostra para a câmera ali, ó Olha que lindo Saúde, união e eternidade Maravilhosa 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 Saúde, união e eternidade Ai, eu posso te dar um beijo Para nós Eu te desejo muito sucesso Eu estou deixando as câmeras Tudo louca aqui Olha, eu tenho muita grande mulher Que pá, estoura Muito obrigada E você é um grande exemplo, viu? Eu sou mesmo E trabalho as pessoas Ele me chama de 7 barra 24 Gente, sucesso é trabalhar Sete dias, semana, 24 horas por dia Beijo, tchau Tchau Amiga Muito obrigada Como eu falei Chegar aqui hoje Foi muito incrível Porque eu estava assim Cheia de expectativas, né Porque é toda uma história De uma mulher que Esteve à frente do nosso tempo E sempre tratou sobre vários assuntos E sempre sobre a mulher, né Encontrar uma pessoa Que tem uma representatividade também Dentro da sociedade feminina Que esteve com a Hebe Ela foi tão receptiva Eu senti abraçada por todos Que bom Foi muito incrível Que bom Fico muito feliz Amei Eu vou por E Diego, voltando ao filme Voltando Aí resolve fazer o filme, né Sim E aí como foi o processo De elaboração De escolher os atores Quando Você acha que já tinha Você influenciou na escolha dos atores? Quando você lê o livro Você já pensou Quem poderia fazer? Sabe, Marcelo É sempre um desafio Quando você pensa em adaptação É Porque Quando você lê o livro Todo mundo Faz uma imagem mental De como que são Aquelas pessoas De como que é aquela relação E aí quando você vai fazer o filme Você tem um desafio De conseguir atingir a expectativa Do que as pessoas estão pensando Sim, sim E também apresentar essa história Para um grande público Em mais de 100 países Que o filme ficou em top 10 Mais de 100, cara 100 países Em primeiro lugar A gente ficou em pelo menos 30 países Que maravilha Em primeiro lugar É um filme brasileiro, né Não é? Então Então a responsabilidade é muito grande Então são muitas decisões Mas a gente fez teste Com todos os atores Então a Giovana Nancelotti Leandro Lima, Cadê Deluca O Micael Bruno Quem mais que tem? Tanta gente Tanta gente Luiz Luiz É E Tadeu Então a gente fez teste Com todos esses atores E sempre uma decisão Com a Netflix É Tá Que é o nosso estúdio, né Nossos chefes Nossa E você sabe que eu assisto muito Eu tenho assistido muito Filme brasileiro Que bom E fico muito feliz De ver como o nosso cinema Tá crescendo Sim E qualidade E eu gosto sempre de trazer aqui Diretores Outro dia eu vi um documentário Sobre o festival de Acanga Que é o Woodstock brasileiro, né Olha só Nós trouxemos o diretor aqui E aquilo me encanta, sabe Porque Sim História, né Você vê como acontecia Como eram as coisas E o cinema brasileiro Hoje está assim Num nível Bom Não precisa falar Ficou em mais de 30 países Em primeiro lugar Em primeiro lugar E assim A gente Na nossa semana de lançamento A gente foi o filme mais visto Do mundo na Netflix Que sério Olha só A gente bateu esse Que maravilha, hein Esse recorde Assim É Um número muito significativo É Imagina A gente ficou acima de filmes americanos Que tem muito mais orçamento Que o nosso É Mas isso mostra que o brasileiro Tem muito talento É E é um filme feito Para mulheres, né E isso eu acho muito legal E muitas mulheres participando E que veio da cabeça E é o que a Lídia falou Minha mãe, assim Ela enaltecia muito E ela gostava sempre De abrir o programa dela Para o talento Do povo brasileiro Sabe Em todos os segmentos Sim O brasileiro tem muito talento E ela fazia questão de mostrar Que ali fosse um espaço Para as pessoas mostrarem O seu talento Para a gente também passar O nosso público Passar a se reconhecer Como talentoso Sim, sim Porque eu acho que muitas pessoas Ainda a gente tem O tal do complexo de vira-lata Que é a gente falar mal Dos nossos próprios pares E valorizar muitas vezes O que vem de fora E não o que a gente faz aqui dentro Mas o sucesso do filme É um exemplo De que a gente tem muito talento sim E a gente tem capacidade De fazer um produto Que é competitivo No mundo inteiro Com certeza E estão aí, né Muito feliz E a fotografia É ver Assim E também a emoção De ver o Diego trabalhando Sabe Porque ele Ali na direção Preocupado em todos os detalhes E até ele estando aqui agora Eu tenho que dar Assim Parabéns para ele Que é a primeira vez Que eu dou assim Pessoalmente Porque Não é só Você fazendo um bom trabalho É você depois Ver que as pessoas vão Você vai fazer sucesso E as pessoas vão querer procurar Os defeitos do seu sucesso E não enaltecer O seu sucesso Sim Porque tudo está bonito A fotografia É uma história Que conta sobre uma mulher Que foi traída E ela encontrou uma outra pessoa Que a fez feliz Então assim Não tem um período Para você encontrar uma outra pessoa Então as passagens Do filme O filme tem o erotismo E tudo está muito bonito A fotografia A cena São Paulo Mostrando São Paulo De uma forma linda Para o mundo E assim Quando todo esse sucesso Eu como escritora Estou acostumada A escrever o romance feminino E a gente sabe Como que funciona Como que é o julgamento Como que é o mercado editorial Com a história De romance feminino Com o conteúdo adulto Então o Diego Pegou tudo isso Ele pegou uma crítica De não estarem fazendo O trabalho excepcional Que ele fez Então percebe Que as pessoas Foram assistir Já com um Já preparada Para encontrar alguma coisa É Não para assistir um filme Que é o momento Que a gente tem de lazer Né Assim Então eu acho que Diego aí Foi Foi um lorde Que maravilha Porque ele também Ensinou isso muito Para acho que Muita gente Que Ele não se posicionou Ele leu tudo Ele aceitou tudo Porque Você gostar E não gostar De um trabalho Está tudo bem Faz parte 20 milhões Né Diego E calcula que De 20 milhões Sempre a pessoa Está acompanhada Assistindo Então imagina Quantas pessoas Não são Não E eu confesso Que eu não assisti ainda Porque nós estivemos Ali Nós estivemos uma semana aqui Gravação Correia Mas eu estou Super ansioso Para assistir Entendeu E assim O lado bom De não ter assistido Essa ansiedade Que agora conversando Com vocês Se inteirando Que eu já tinha ouvido falar Claro Muita gente comentando Mas agora assim Dá mais vontade De se assistir E o filme Ele foi para a boca do povo Sim Sim Na semana de lançamento A gente Ficou Trend topics No twitter Dias A gente foi Existe uma pesquisa Que uma agência Fez na internet No mundo inteiro E a gente foi O terceiro filme Mais citado do mundo Caramba Olha que maravilha E isso é muito É É legal Porque o filme Ele veio Para causar E eu acho Tem que ser assim Sim Veio para ser Para passar Despersementes Então isso também É para honrar O trabalho dela De 10 anos Honrar o filme Aliás o filme Honrar o livro Porque A gente Eu sempre falo Para a Sui O filme Ele é uma pequena Parte do livro O livro Ele tem muito Mais para oferecer Então dá para ter Outros capítulos Estou esperando E sua vida mudou Mudou Sim Mas assim Eu também tenho Que agradecer aqui A literatura feminina O book O book Hot Porque elas Ficaram muito Empenhadas Fazer as coisas Acontecerem Elas divulgavam Dia e noite Pedia para As empresas Que trabalhavam Para os amigos Para todo mundo Sabe Então eu acho Que foi um conjunto De pessoas Querendo que desse certo E muito trabalho Para você ter uma ideia A gente Foi mais ou menos Um ano E pouco Só o meu envolvimento Quando eu cheguei Quase dois anos De trabalho Para o filme Para o filme sair Para até sair o resultado Então é muito As pessoas Às vezes não tem Consciência É Engraçado Não é Exurdo É verdade E tem fan club De outras De outras séries Que foi de romance Também Se juntando Para pedir Segunda parte Olha que legal É Assim Todo mundo Querendo Se vai ter ou não A gente não sabe Mas a gente está torcendo Está torcendo Com certeza Torcendo também A gente sabe O que tem que decidir É A Netflix que decide É A Netflix que decide Mas é Da nossa parte A gente vai estar sempre Querendo fazer Prontos para Fazer outra Parte dois Aqui tem uma história Tem né Tem Que legal São vários livros Não é só esse Tem outros livros Mas aqui também Tem muita história E essa história Você tirou da onde? Tem alguma coisa A ver com sua vida? Ou de alguém Que você conhecia? Da onde você Então Eu sou filha De um casal De um casal Que se separou Por traição É E a barba Da personagem Tem muito da minha mãe Que a minha mãe O dia que a minha mãe Descobriu Que meu pai estava traindo Ela não deu a oportunidade De ele se explicar Sim Ela foi falar com ele Só na audiência Certo E ela sempre olhou Minha mãe sempre me ensinou Quando você dá o seu melhor E a pessoa não consegue corresponder Você não tem que ficar Suplicando migalhos É verdade Isso Perfeito Então É Acho que a base Assim da personagem Assim da Bárbara Ela traz isso E eu Assim Vi centenas De pessoas Sendo traídas Ao decorrer da vida E ele é um livro Que ele não fala Só de uma traição Conjuca Ele fala de traição De amizade De traição Da própria vida Que nos leva As pessoas que amamos Então assim Ele fala sobre Várias traições Do livro E ele traz isso É E é legal Sabe Saber que é uma história De mulher Falando pra mulher Independente E o homem pode assistir Isso e vai curtir E pode ler E também vai curtir E isso é muito legal Uma das coisas que mais gostei Do livro Quando É que a Babi A nossa personagem Ela deixa de viver A própria vida O gosto dela Por conta de um relacionamento E isso é uma espécie De traição também Ela gosta de moto Ela gosta de uma coisa E ela meio que vai vender a moto Ela vai se livrar Das coisas De quem ela é E aí que vem o título do filme Que é o lado bom De ser traída Tem muitos lados bons Mas o principal É você se redescobrir Se redescobrir Descobrir O que você ama De fazer Redescobrir a sua felicidade Com certeza Que é possível Exatamente É porque Eu sempre digo assim A felicidade da gente A gente não pode abrir mão É uma ouvida só Que a gente tem Sim, exatamente Então você não pode Abrir mão da sua felicidade Ficar remoendo Aquilo que alguém fez Para você Como se aquilo fosse O mais importante Você ficar na zona De vitimismo Não, não é assim A vida segue Outras histórias virão Outras coisas vão acontecer Então o livro Ele traz tudo isso Deixa eu fazer uma pergunta Pessoal para vocês Agora e depois eu vou Eu respondo Como se vocês Também tivessem perguntando Porque é um tema A traição é um tema Muito complexo E que muitas pessoas Passam por isso Vocês perdoariam Uma traição Uma traição conjugal Vocês perdoariam? Não Não E você Eu tenho uma opinião polêmica Eu acho Eu acho que traição Ela é muito Significa você ter a confiança De alguém O que você combinou E eu acho que isso não tem muito perdão É Na minha opinião Traição de amizade Traição de companheirismo E eu acho que isso é uma coisa séria A gente tem que honrar o que a gente A gente se compromete O que não necessariamente tem a ver com sexo Eu acho que sexo é uma coisa mais Eu não coloco no mesmo patamar Do que a parte do caráter Do compromisso Sim Então E você perdoariam? É então Ah vamos lá Eu sei que foi muito radical Quanto a isso Sabe Não Que nem assim Uma vez só Mas eu passei Não que tenha acontecido comigo Não é uma experiência pessoal Mas de ver muitas situações Muitos casos Eu comecei a Talvez Conseguisse perdoar Entendeu? Claro que Num contexto Que eu acreditasse No que tivesse me sendo passado E que não ocorreria de novo Mas eu acho que trabalhar o perdão É uma coisa importante Aquele que fala o contrário Do que eu vou te falar É perdoar a pessoa Eu acho que Tudo bem Você pode perdoar a pessoa Até por você Mas isso não significa Que numa relação Você precise continuar com a pessoa Sim Eu acho assim Perdoar faz bem Até fala mais sobre É nós do que o outro Eu acho que Viver em paz Eu acho que é o mais importante Mas ter uma relação novamente com a pessoa Você não conseguiria Ah eu acho que assim Um vaso quebrou Você pode fazer uma peça bonita novamente Um mosaico Mas nunca mais será o mesmo Você vai viver na insegurança Porque quando alguém faz alguma coisa Aí tem o seu lado psicológico Porque você vai sempre pensar Que a pessoa vai poder fazer aquilo novamente Você pode ficar até neurótico aquilo Exatamente Aí você vai desenvolver um monte de transtorno Tem que pagar a terapia Terapeuta Olha Muita coisa Não sei se vale a pena E às vezes não está acontecendo nada E a cabeça da gente Não vale a pena Você perdoaria Lidia? Não Não Eu acho que com o tempo A gente vai Ficar desiludido com a vida É Porque é uma questão de lealdade É bem o que você falou Mas eu acho que Eu sou muito seguro Eu não sei se todo mundo é assim Mas eu não quero saber Eu não vou ver senha de celular de ninguém Ah eu também Eu também não E eu não me importo A pessoa está traindo disso sobre ela Não sobre mim Exatamente Eu não tenho nada a ver com isso Mas eu não tenho nada a ver com isso Será que eu sou muito Será que eu preciso de terapia? Você não sabe Até Eu acho assim Até você não descobrir Eu sou muito seco Eu acho que assim Eu não olho o celular Meu marido viaja Ele viaja Ele trabalha viajando Eu não fico perguntando O celular dele às vezes Não consigo falar Enfim Não tem essa cobrança Porque eu acho que é confiança Sim Mas assim A partir do momento Que você descobre Você sabe que a pessoa Não foi capaz de ser De honrar aquilo Que você deu de melhor para ela Então não Aí eu realmente Mas é que eu nunca vivi isso também É Como que eu agiria Porque eu acho que é uma coisa De você viver para saber Então eu não É eu não vivi também Mas assim De ver muito Filme Novelas Assim Eu acho que talvez Às vezes um deslize Um Não sei Também Não quero Eu acho que você perdoaria Você está com vergonha de falar Não Então Eu te falei assim Talvez eu perdoasse Mas antigamente Eu dizia que não Hoje talvez Mas também não quero passar por isso Para saber Entendeu Passar sem O filme A gente tem que ser muito evoluído Para perdoar É É É uma outra A gente tem que ser uma evolução Muito grande Porque o que isso pode trazer De prejuízo Também é enorme Então Depende Eu acho Mas se for perdoar Tem um lado bom Tem um lado bom O lado bom Você pode arrumar melhor Tem sempre isso Não é Aqui no caso O personagem Perdoar não Se for traído Eu trago Não é Porque eu encontro uma pessoa Que vai fazer ela Feliz Muito mais feliz Porque assim Não foi só o caso da traição Ela tinha uma relação Com uma pessoa Que não priorizava ela Nossa Não Isso não é spoiler Ela não priorizava ela Em diversas formas Não é um spoiler Ele tipo assim Era uma pessoa que Pensava nele em primeiro lugar Depois pensava nela Então assim Mas não é questão Que realmente A gente tem que pensar Primeiro Mas no caso dele Era sempre eu Eu só tinha eu Não tinha ele Não existia o nosso Então ela Descobri a traição Acho que pra ela Encontrar uma outra pessoa Pra dividir uma vida Foi um ótimo lado É Maravilha Bom eu tô muito ansioso Vamos marcar uma sessão Lídia Na sua casa Tá marcado Fechado Fechado Vamos lá Você liga pra gente Ver o que vocês acharam É O maior prazer Com certeza Nós vamos adorar Porque nós já estamos aqui Vivendo a história do filme Mas a gente Liga pra contar E vamos esperar Que venham outros episódios Tomara Tomara A gente vai saber Depois de 18 dias Fazendo esse sucesso Que fez Tendo essa repercussão É quase que automático Que vem outros É mas acho que é porque também As pessoas tem que continuar assistindo É Mais do que uma vez É Assim É importante por exemplo Eu não sabia que existia votação Pra filme É Não vivo esse negócio De ler uma coisa Tendo uma obrigação Ou ir lá Dar um voto Eu gosto de fazer as coisas Por prazer Sabe Eu não tenho que avaliar Eu Penso assim Tanto na literatura Enfim Mas existe né Então é importante Hoje eu sei que é importante Lá Você assistir um filme Você gostou Ir lá contar Que você gostou Porque quem não gosta Procura um meio De fazer com que as outras pessoas Não votem também É verdade É verdade Então nós vamos testar Muito mais a opinião Né Então se vocês gostarem Por favor Vamos divulgar Assistindo na Netflix Aí no final Aparece lá o joinha Você dá o joinha Dá o joinha Adorei Parabéns Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Estamos aqui Nos estúdios Da nossa querida Lídia Sayeg Da Casa Leão Tá sempre conosco aqui Desde o programa 1 Tá junto conosco Falar também Da Luxcolor Tintas Que é a tinta Da pintura inteligente Luxcolor Pintando Brasil Vai pintar até a casa Do mais novo Noivo aqui Da região Que é o nosso diretor Rafa Luxcolor sempre maravilhoso Parceríssima Da House Galpão Da minha querida Cora Em São José do Rio Preto Que me veste E ela tá sempre lá Com coisas maravilhosas Oscar Tem tudo de bom Lá na Cora E ela já é tudo de bom Só o fato de você ir lá E encontrar a Cora Já é maravilhoso E da Moncoque Meu querido amigo Fard Que lançou a linha De panelas Hebe E facas É um sucesso E vocês vão ganhar hoje Tá aqui Pro Diego Tá aqui Pra sul A linha de facas Deixa eu mostrar aqui De churrasco Da linha Hebe Que chique Eu adoro Que chique Vocês estão já intimados A fazer o churrasco Eu vou ter que fazer o cantar Sim E você aí de casa Com certeza Com certeza Com muito carinho Vocês vão receber também Ganhar o selinho da Hebe Aqui Especial O selinho Olha Foi um prazer imenso Receber Adorei o papo Acho que o tempo foi curto demais Pra tudo que a gente tem que falar Mas nós vamos combinar uma coisa Vocês vão voltar Depois que a gente assistir o filme Que aí vai dar outro programa Vai dar outro programa Vamos torcer Isso A Lidia vai estar junto A Lidia vai estar junto Combinado Fechou Combinado Muito obrigado E o prazer Parabéns pelo sucesso Su Parabéns Muito feliz por você Eu estou muito honrada Como eu falei no começo De estar aqui Com uma pessoa tão incrível Você continuar com esse legado Sabe Representante de uma forma tão incrível Porque Às vezes a gente vê e fala assim Ah é filho Não vou Não E você está aqui Sabe Falando E representando E continuando E isso é muito iluminado Muito obrigada Eu que agradeço E você tem certeza de uma coisa Ela está muito orgulhosa de você Porque ela tinha muito orgulho Das mulheres E do Brasil Mulheres Dos brasileiros em geral Mas assim Ela tinha orgulho De a mulher A mulher brasileira Que está ali Que vence Então parabéns você O Diego aqui Como diretor do filme Tenho certeza que ela está aí Falando Gracinha Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com Selim Para quem nãoespace Nos HD E vê- E aí E aí E aí E aí